Oi gente, tudo bem com vocês? Uma deliciosa moqueca de tilápia é o que temos no vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês o meu jeitinho baiano de fazer uma moqueca simples e como eu amo peixe com vatapá, vou fazer também um pouquinho de vatapá para vocês verem como é fácil de fazer e é uma delícia, gente. Fica uma delícia essa moqueca com vatapá. Então venham comigo, assista o vídeo até o final e não perca nenhum detalhe dessa receitinha. Aqui eu tenho as postas da tilápia já temperadinhas, eu comprei uma tilápia inteira, mas pequena. Temperei com sal, limão, páprica, alho picado, tempero baiano e separei a cabeça, tá? Eu gosto de fazer a cabeça separada, fazer um caldo bem temperado só com a cabeça. Usei os mesmos temperos aqui para temperar a cabeça e usei também cebola picada, pimentão e coentro. Acrescentei leite de coco, azeite de dendê e água. Tampei a panela e levei para o fogo por uns 15 minutinhos até ficar com caldo bem apurado e bem saboroso. Enquanto isso, já vou separando tudo que eu vou usar na minha moqueca, para ela ficar bem colorida e bem saborosa. Cebola branca, pimentões coloridos, pimenta cambuci, eu amo essa pimenta, gente, ela não é ardida, tá? Azeite de dendê, não pode faltar na moqueca baiana, né? Talos de cebolinha e de coentro, que dá um sabor todo especial. Como eu não tinha outro tipo de tomate, tô usando tomatinho cereja e leite de coco, gente, que também não pode faltar nessa moqueca. Na minha frigideira, acrescentei uma colher de óleo e dois dentes de alho fatiados. Vou dar uma leve fritadinha, não é demais para não queimar. Quando começar a dourar, aí eu vou acrescentando os temperinhos, cebola, pimentões. Desliguei um pouco aqui o fogo, que é para fazer a montagem da minha moqueca. Forrei toda a frigideira aqui com os temperos, as rodelas de cebola, pimentões, os talos de coentro e cebolinha, o leite de coco e o dendê. O sal e outros temperinhos aí eu vou acertando à medida que a moqueca for cozinhando, tá, gente? Os temperos, como eu sempre digo aqui, todos a gosto. Por cima aqui dessa camada aqui de temperos, eu acrescentei todos os pedaços de peixe. Por cima do peixe, eu coloquei mais uma camada aqui de rodelas de cebola, pimentões e todos os outros temperinhos. Mais azeite de dendê e mais leite de coco. Acrescentei também os tomatinhos. Água quente, o suficiente para cobrir todo o peixe. E depois disso, é só tampar a panela e deixar cozinhando. O peixe é bem rapidinho para cozinhar, né, gente? Eu gosto de deixar cozinhando em fogo médio, lentamente, sem pressa. Dentro de 10 ou 15 minutos, essa moqueca já tá pronta. Enquanto o peixe vai cozinhando, eu vou acertando ali os temperinhos. O sal, o tempero baiano, a pimenta. Quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de comida bem temperada e essa moqueca não pode ser diferente, né? Cinco minutos antes da moqueca ficar pronta, coloquei as pimentas cambuci, Cortei apenas ao meio, coloquei as metades. Elas vão cozinhar aqui bem rapidinho no vapor. Também gosto de colocar na moqueca para deixar ainda mais colorido, ainda mais saboroso as pontas dos pimentões, gente, que fica bem bonito. E vocês, gostam de moqueca? Gostam de comer peixe? Me contem aqui nos comentários que tipo de peixe vocês gostam, como vocês gostam de comer, se vocês costumam fazer moqueca baiana em casa. Moqueca ficou pronta, já desliguei o fogo. Agora é só finalizar com o coentro picado e tá pronta a minha moqueca, gente. Olha só que linda que ficou. Super colorida, super saborosa, bem temperada, do jeito que tem que ser. Tá maravilhosa, gente. Super fácil. Viram como é fácil? E a tradição aqui em casa é comer moqueca de peixe com vatapá. Então, esse caldo aqui da cabeça do peixe que eu fiz no início do vídeo, vou bater no liquidificador com amendoim torrado, mais um pouco de cheiro verde, pra fazer o meu vatapá. Não tem amendoim, pode ser castanha, pode ser também camarão. Fica maravilhoso um vatapá, qualquer uma dessas coisas, gente. Aí eu coloquei a misturinha do liquidificador na minha panela, coloquei um pouco mais de azeite de dendê e acrescentei a farinha de trigo. Vou dissolver toda essa farinha aqui com um fuê, porque fica mais fácil, antes de levar pro fogo. Depois de dissolver toda a farinha, levei pro fogo baixo e mexi bem, até cozinhar essa farinha de trigo, tá? Enquanto você estiver experimentando, estiver sentindo o gosto de farinha de trigo, então não tá bom. Vatapá pronto, já tá no ponto certo, retirei do fogo, transferi pra uma tigela e agora é só aproveitar, gente, essa combinação que eu amo, que tem gostinho da minha infância. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fiz com todo carinho pra vocês. E se gostaram, não saiam do vídeo sem clicar no gostei, hein? Dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhem com quem vocês quiserem. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. E vem muito mais vídeos maravilhosos por aí, tá? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.